Se você acredita que o Estado não tem legitimidade para tomar a sua propriedade privada, você também é a favor da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos não são opostos, não fazem oposição à ação policial. Direitos humanos para humanos direitos. Nós estamos reproduzindo uma lógica secular que só leva a processos de exclusão e de violência. E muita gente fala assim, ah, mas bandido bom é bandido morto. Por que a gente está pensando dessa forma? Então, políticas de encarceramento no Brasil, elas têm um público muito específico e perseguem e promovem o extermínio de uma parte considerável da população. O trabalho pedagógico, a educação, ela transforma o homem. O caminho para uma sociedade melhor e mais saudável, certamente não é um caminho de mais punição. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Entender os temas dos direitos humanos ou os múltiplos temas ao redor, vamos dizer, desse grande guarda-chuva É um desafio. É um desafio que nós temos hoje na contemporaneidade. Porque há uma tentativa, principalmente no Brasil, de desvirtuar, e eu acredito de modo muito consciente, o conceito e o entendimento de direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente precisa pensar, voltar na história um pouquinho e pensar lá no século XIV, no século XV, com a ascensão do humanismo. O que foi o humanismo? Foi uma vertente filosófica, artística, estética que surgiu na Itália e que mudou o nosso jeito de pensar o ser humano. Antes, na Idade Média, você tinha Deus acima de tudo e os seres humanos vivendo em função da Deidade. Agora, com o humanismo, as pessoas começam a pensar mais em si mesmas. E aí a gente tem o advento do iluminismo, na França, que vai influenciar toda a Europa também. E esse humanismo vai mudar muito o jeito de pensar, até mesmo as questões jurídicas. E aí a gente pode pensar lá na Carta Magna, na Inglaterra, e como a Carta Magna vai ser um divisor de águas para quando a gente pensa em direitos humanos. Bom, a partir do momento que a Carta Magna é criada, um novo jeito de pensar o ser humano começa a se alicerçar na Europa. Se a gente fizer um recorte histórico, a ideia de que as pessoas são portadoras de direitos, independentes da sua condição econômica e do seu lugar de nascimento dentro de uma sociedade, vai remontar ao século XVIII, com a Revolução Francesa. Aonde, com a desconstrução do Terceiro Estado, passa-se a ter um entendimento, um conceito alemão, que diz um espírito da época, de considerar todas as pessoas como dotadas de valor, de importância. Então, você nasce, portanto, com direitos. Direito a ser, direito a viver, direito a ser digno de existência. No século XX, a gente tem um marco nos direitos humanos, que vai ser lá em 1948, que é pós Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU. O que a ONU vai criar? Ela vai criar uma Declaração Universal de Direitos Humanos, e essa Declaração Universal vai colocar agora o homem como centro da legislação. Ou seja, é um indicador para os países de que os governos não podem mais ser ditatoriais, que os governos não podem passar por cima do ser humano. E você pode pensar assim, mas e no Brasil? Quando que isso começa? Essa é uma pergunta bastante complexa, ela não é fácil de ser respondida e nós podemos começar a respondê-la, quem sabe, tendo como princípio as obras de José Murilo de Carvalho. Particularmente, uma obra chamada Cidadania, um longo caminho. É uma obra na qual ele vai demonstrar como, historicamente, a ideia de cidadania foi bastante, digamos, comprometida no Brasil. E o que isso significa dizer? Rapidamente, uma perspectiva histórica. Em 1824, logo depois da nossa independência, houve a preocupação em se formar o Estado Nacional Brasileiro, em se inscrever uma Constituição para nos dar autonomia. Entretanto, a Constituição desse Estado foi feita de maneira autoritária e centralista. Afinal de contas, a nossa primeira Constituição, ela tinha os três poderes, executivo, legislativo e o judiciário, porém, mais um quarto poder, que era o poder moderador, que considerava a pessoa do imperador sagrada e inviolável. Nesse sentido, nós percebemos que existem pessoas mais iguais do que as outras perante as leis. E já nessa Constituição de 1824, ela permitiu, ela atribuía o direito ao voto para determinadas pessoas. Na época, os chamados homens bons, né? Pessoas livres que tinham uma determinada renda mensal. Entretanto, nós convivíamos com a escravidão. Então, apesar de nós termos conquistado os direitos políticos, nós ainda não tínhamos direitos civis. Avançando ao longo do século XIX, é importante destacar que a abolição da escravidão, ela é um fator decisivo para a proclamação da República, né? Porque, afinal de contas, grande parte da elite agroexportadora, da elite cafeira, que era monarquista até o 13 de maio, vira a casaca, como se dizia à época, e passam a ser os republicanos de última hora. E a proclamação da República, feita pelos militares, ela traz não somente os direitos civis, porque, afinal de contas, acabou a escravidão, mas ela também consagra os direitos políticos, mas o voto é aberto, né? O chamado voto de cabresto, né? Ou, então, há práticas de fraudes eleitorais, como o voto a bico de pena. Entretanto, ao longo de 40 anos da Primeira República, essa Constituição, a de 1891, não atribuía ao Estado deveres junto da sociedade. Ou seja, os direitos civis, eles chegam tardiamente no Brasil, somente em 1891, junto com os direitos políticos, que, convenhamos, são mal arranjados, porque, afinal de contas, existe o voto aberto, e, por sua vez, os direitos sociais, eles não existem, né? Porque, afinal de contas, não existem atribuições ao Estado, tal como saúde, educação, segurança pública e transporte, enfim, coisas que, vale a pena dizer, na Europa já eram muito bem consolidadas nos 1900. Vai ser no século XX que a ideia de direitos humanos começa a ganhar força. principalmente nos momentos, e não são poucos, aonde o Estado brasileiro torna-se um violador dessa dignidade humana e da vida decente. Então, se os direitos humanos devem primar por esses dois elementos, na medida que o Estado é um violador, eles entram em cena. para resgatar, para fazer lembrar e cobrar ao Estado que seja respeitada a vida e os direitos políticos, sociais, civis dos sujeitos. Então, você vai ter, no Estado Novo, com Vargas, uma, ainda muito incipiente, mas uma luta, não nomeada como de direitos humanos, mas uma luta das pessoas pelo voto, uma luta das pessoas pela, pela uma vida decente, por trabalho, por direitos trabalhistas. Pois bem, mas a ideia que nós temos agora, no Brasil, de direitos humanos, ela vai ser muito característica da luta contra a ditadura militar, e não só contra algo, mas a favor, a favor da vida, a favor da liberdade política, da liberdade de expressão, dos sujeitos poderem se organizar, da forma como entendem melhor. Então, a gente vai passar por uma ditadura, entre 64 e 85, e no final da ditadura, quando você tem aí muita gente que vai ser perseguida, jornalistas, intelectuais, quando essas pessoas começam a voltar do exílio, elas vão começar a lutar por direitos humanos, porque elas passaram por problemas vinculados a isso. E aí, eles vão buscar, junto a órgãos internacionais, uma mudança no Brasil. E a gente tem um marco de mudança no Brasil, a Constituição de 1988. Essa Constituição, ela vai garantir alguns direitos fundamentais que lá em 48, na ONU, eles já estavam sendo chancelados. Então, nossos direitos humanos começam em 88. declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Se você acredita que todo ser humano é livre e por isso o Estado não deve impedir que ninguém deixe o seu país, você é a favor da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se você acredita que a família é a célula mãe da sociedade e por isso o Estado deve respeitá-la e protegê-la, você é a favor da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se você acredita que o Estado não tem legitimidade para tomar a sua propriedade privada, você também é a favor da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, nesse momento alguém pode se perguntar se citou a defesa da família, a propriedade privada, afinal, Direitos Humanos é de esquerda ou de direita? Bom, Direitos Humanos em sentido lato senso, isso é, em sentido amplo, não são nem de esquerda e nem de direita. Afinal, tais direitos são anteriores a essa ideia moderna e talvez já ultrapassada de política. Então, quando eu disserto sobre Direitos Humanos, eu estou dizendo sobre a condição sine qua non para a existência de todo e qualquer movimento político e considere a liberdade como um guia e a política como um instrumento de conquista para a vida boa. E dentro dessa concepção, sempre quando um indivíduo diz que Direitos Humanos pertence a esse ou aquele grupo político, estamos diante de um desserviço generalizado, um desserviço à esquerda, um desserviço à direita e, mais importante, um desserviço a todas as conquistas realizadas pelo gênero humano. E como se dissemina a ideia de que Direitos Humanos são direitos de bandidos? Essa é uma construção de um discurso promovido pelo regime ditatorial civil-militar que imperou no Brasil. Você vai ter inúmeros presos políticos, presos, pessoas detidas em função das suas ideias, do enfrentamento à organização política e econômica do Estado brasileiro na década de 60, 70 e meados dos anos 80. Essas pessoas presas, os movimentos das pastorais, como eu havia comentado, os movimentos urbanos de jovens, de estudantes, começam a dizer olha, os direitos humanos precisam ser respeitados. Mas, aonde está fisicamente, ou melhor, aonde estão fisicamente esses sujeitos desrespeitados? Muitos deles presos. Então, para tentar desmobilizar esses movimentos cidadinos da igreja e criar uma opinião pública a favor do Estado, este sujeito desrespeitador, diz, olha só, essas pessoas querem tirar os bandidos da cadeia. Então, movimentos querem que esses sujeitos, esses criminosos, voltem para as ruas. Mas, ali, naquele momento, não se falavam de presos comuns, mas sim de presos políticos. Então, se cria essa noção de que direitos humanos são direitos para bandidos, para presos, e o cidadão, aquele que merece respeito, deveria ser contra isso. Então, a gente começa a construir um imaginário social e aí você vai ter nos grandes meios de comunicação que atingem uma parte significativa da população à disseminação dessa ideia, que através da falta de esclarecimento de um senso comum mais rasteiro chega até nós. É preciso levar em consideração essa perspectiva histórica para que se compreender como frases como, por exemplo, direitos humanos para humanos direitos ainda ganham, tem bastante apelo na sociedade brasileira contemporânea, porque é uma frase que tem um forte apelo emotivo, é uma frase que tem um forte apelo irracional e aparentemente ela parece solucionar ou então parece oferecer uma resposta rápida aos nossos problemas diários e aos nossos problemas de hoje em dia. Mas na verdade não deixa de ser uma frase que evoca, que promove uma forma de auto-sabotagem e só ilude as pessoas diante do seu convívio social. Então daí os riscos também de a gente levar em consideração censos comuns e ditados populares em lugar de uma perspectiva histórica mais bem elaborada para que a gente possa de fato não somente compreender mas quem sabe passar a solucionar os nossos dilemas e desafios sociais. Porque se a gente volta pouco tempo quem eram os humanos que não eram direitos? As mulheres que queriam trabalhar estudar? Os negros que queriam ter que queriam deixar de ser escravizados? Eram essas pessoas que quebravam a ideia de um humano direito. Então por que manter um pensamento como esse? Direitos humanos para humanos direitos. Nós estamos reproduzindo uma lógica secular que só leva a processos de exclusão e de violência por uma incapacidade de ver no outro a diversidade de exercer a alteridade de compreender a compreensão do outro inclusive de quem comete um crime. Porque quando você exerce a alteridade com um criminoso você está muito mais próximo da verdade do fenômeno do que a ignorância de querer que aquela pessoa simplesmente morra. Damiens fora condenado em 2 de março de 1757 sobre um palanque o condenado sofreu perfurações dos mamilos braços coxas e pernas. Dentro dessas perfurações aplicaram-lhe conjuntamente chumbo derretido óleo fervente peixe em fogo cera enxofre derretidos. Em seguida tentaram desmembrar seu corpo com 4 cavalos os cavalos deram uma arrancada cada um deles puxando um membro. Depois de várias tentativas sem sucesso os carrascos foram obrigados a juntar mais dois cavalos frente aos que estavam atrelados às coxas e como se isso não bastasse foi necessário para desmembrar as coxas do infeliz cortar-lhe os nervos e retalhar-lhe as juntas. Quando a gente pega a verdade e as formas jurídicas do Michel Foucault em que ele faz uma genealogia sobre a questão da justiça ocidental mostra claramente que há uma associação ao longo da história entre a punição católica cristã com a ideia do punir até os dias de hoje. Mesmo que o Becária o César e o Becária tenha separado isso no pós-revolução francesa como que isso se deu é interessante você tem ali todo um conjunto na França jurídico um judiciário entre aspas porque não havia um judiciário personificado na figura do rei então ele é o que cria a lei ele legisla ele julga ele executa e pautado na palavra divina então crime o crime tem uma associação com o pecado se o crime tem uma associação com o pecado o que é o criminoso ele é um pecador se ele é um pecador o que você espera que aconteça com o pecador que ele sofre uma punição de uma redenção do pecado e como que era a punição qual se dá a punição pelo viés cristão básico não podemos falar do cristianismo hoje mas o cristianismo romano que nós tivemos perdurando pela idade média durante muito tempo a redenção desse pecado é no corpo é no sacrifício é no suplício perdão no suplício então você vai ter ali a tortura a mutilação em praça pública a forca a fogueira porque assim você tira tira o pecado desse pecador no momento em que você tem uma ruptura ali com a ideia de um Estado que é o rei o Estado sou eu eu acho que é o Luís XIV você tem depois na 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 Revolução Francesa quando você tem a cabeça do Luís XVI rolando você separa ali Estado de Igreja o gestor do Estado deixa de ser o representante de Deus na Terra ora se o Estado não é mais o Estado religioso o Estado passa a ser laico como é que legisla? como é que criam as leis? o que seria a lei? e aí que tem uma uma sacada muito grande do Becara que a lei então tem que ser útil e não mais ser positivada na lei uma falta moral ou religiosa se você não pode ter uma falta moral ou religiosa e a lei tem que ser útil o criminoso deixa de ser um pecador para ser uma pessoa que rompe um contrato social se o criminoso não é mais um pecador é alguém que rompe o contrato social o que que vai ser a punição? a punição então não pode mais estar atrelada a um viés moral a um viés de uma correção de um pecado essa punição também tem que ser útil à sociedade existem questões locais então a gente fala assim a forma de punir do mundo ocidental é uma coisa a forma de punir da China é outra a nossa construção histórica é uma construção de racionalidade então a gente começa a pensar de uma maneira racional não vale a pena matar não vale a pena esquartejar cortar os punhos porque você gera um trauma social você gera um problema social muitas vezes a gente observa que são sistemas que são muito falhos então punições extremamente severas podem causar gerar revolta popular por conta das injustiças que se cometem por conta disso então se pensa na proteção vamos prender a pessoa porque tirar o direito de ir e vir muitas vezes é uma punição muito pior do que você botar um indivíduo em uma cadeira elétrica então fazendo essa reflexão os ordenamentos jurídicos caminham na sociedade ocidental por uma mudança de viés então assim isso Brasil Estados Unidos Europa a parte oriental a gente já tem outra visão mas basicamente isso existe uma mudança filosófica que acompanha a sociedade e os direitos humanos surgem exatamente isso para preservar principalmente quem não cometeu e às vezes é difícil você conseguir observar isso e conseguir ser 100% perfeito em termos de julgamento o professor de história foi confundido com um ladrão de um bar e espancado na zona sul de São Paulo ele só se livrou do linchamento porque deu uma aula sobre revolução francesa quando pediram que ele provasse ser professor foi enterrada hoje a dona de casa que morreu depois de ser linchada por moradores de uma comunidade de Guarujá no litoral de São Paulo Fabiane Maria de Jesus foi vítima de um enorme erro um grupo com cerca de 20 pessoas se aproxima de um homem ele é cercado o alvo das agressões foi Gumercindo Antônio Teodoro de 66 anos ele teria sido confundido com um morador de rua suspeito de ter abusado de uma criança um mal entendido levou a morte de um homem inocente em Linhares segundo a polícia Jefferson Bento foi confundido com um suposto estuprador e agredido a pauladas na madrugada deste domingo por enquanto não existe nenhum indício que tenha participado de algum crime ele não tem passagem nenhuma pela polícia nós tivemos outro caso semelhante também no bairro Santa Cruz onde pelo que eu me lembro oito ou nove rapazes entre adolescentes e adultos também assassinaram uma pessoa porque achava que ele era um estuprador é um outro caso semelhante a esse e que na verdade não era também mas foi confundido e foi assassinado todos esses sujeitos foram identificados e encaminhados à justiça para ser julgados mas é uma questão cultural aqui do do Brasil e mais ainda aqui do norte do estado porque aqui a cultura da violência é muito arraigada no coração das pessoas eu penso que quando a gente vê o cara gritando batido bom batido morto ele está retroalimentando um sentimento de vingança que nos foi criado e é passado geração a geração há séculos atrás quando se acreditava que ao punir fisicamente a pessoa estava expurgando ou livrando o pecado daquele corpo e da terra então era um ato de beleza você queimar alguém vivo era um ato divino você esquartejar as pessoas e o ato de linchar uma pessoa na rua é uma atualização disso ainda com direito a um monte de celulares filmando com pessoas tendo prazer e eu gozando de prazer vendo alguém sendo surrado em meio da rua qual a diferença disso de alguém ser esquartejado qual a diferença disso de queimar as mulheres na fogueira eu não vejo nenhuma guardado as proporções eu não vejo nenhuma homem inocente é linchado ao ser confundido com o irmão que teria agredido mulher pedreiro é confundido com estuprador e morre após ser espancado na rua fake news no whatsapp levaram um povoado a linchar e queimar dois homens inocentes quando falamos em linchamento pelo menos duas coisas ficam em evidência a primeira é uma falta de distinção semântica entre os termos justiça e vingança e nesse sentido se conceitualmente a justiça é cega a vingança é ignorante uma vez que ela ignora a racionalidade e por isso tenta resolver os conflitos pela violência a segunda podemos dizer que é uma característica moralista na qual por meio do linchamento o linchador passa por uma afirmação moral ele passa a se reconhecer como aplicador da justiça isso é o justiceiro agora uma coisa devemos nos perguntar será que esses sujeitos tem legitimidade para utilizar de violência e de força em relação ao terceiro bom a menos que estejamos falando de um estado de natureza isso é do modelo roubesiano de guerra de todos contra todos a resposta é não não porque quando analisamos o estado moderno e isso o Max Weber vai utilizar muito bem na sua obra ciência e política duas vocações pertence ao estado moderno o monopólio do uso legítimo da força e dentro dessa concepção toda a violência e toda a força utilizada sem autorização do estado é ilegítimo e por isso intolerável vale ressaltar que dentro de uma democracia constitucional como é o nosso caso nem mesmo esse estado pode utilizar dessa força de forma indiscriminada a lá vão ter para que essa violência essa força seja legítima é necessário proporcionalidade ampla defesa um rito formal e você pode pensar comigo se mesmo com todos esses trâmites o estado não são raras às vezes que ele age com injustiça que ele erra em seu julgamento imagina então um julgamento apaixonado de pessoas sedentas por um bode expiatório para extravasar todo o seu rancor a sua vingança a sua violência a sua sensação de insegurança e nesse ponto eu vejo que a filosofia política do John Locke um filósofo inglês do século XVII vem muito a calhar porque ele dirá não é razoável que os homens sejam juízes em causa própria pois a autoestima os tornará parciais em relação a si e os seus amigos e por outro lado a mal natureza a vingança as paixões possam te levar longe demais ao julgar os outros a sede por vingança é natural do ser humano a gente é um seres humanos civilizados há seis mil anos então toda a história humana a nossa a vingança é feita pelas próprias mãos então o direito penal ele não existe o que existe é eu me vingando de alguém que fez alguma coisa contra mim então o fato de a gente ter um estado hoje e esse estado ele assume o papel de vingar o ser humano no seu individual é interessante porque a maioria das pessoas elas ainda não aceitam isso eu não quero que o estado deixe aquela pessoa que me roubou na prisão não eu quero eu agir com as próprias mãos então eu não julgo porque é algo natural do ser humano porque a maior parte da nossa história a gente trabalhou dessa forma nós nos vingando da pessoa que fez mal pra gente bom então por outro lado a gente tem o seguinte num estado como o Brasil no governo brasileiro em que a gente sente a impunidade isso é real não é algo que eu tô falando aqui como a pregadora dos direitos humanos a gente sente realmente o problema da impunidade o cidadão ele tá falando assim eu não me sinto representado por esse estado isso que é perigoso porque aí não só na questão penal né como eu não me sinto representado eu também não vou pagar meus impostos eu também não vou me interessar por aquilo que é da coletividade então esse sentimento associado à necessidade histórica do ser humano de se vingar com as suas próprias mãos gera o que a gente tem hoje que esse sentimento de que as pessoas não eu vou mesmo me vingar eu vou matar aquela pessoa que fez mal pra minha família porque eu sei que o estado não vai fazer nada então você associa essas duas coisas você cria o cidadão médio brasileiro que pensa realmente né que não me interessa o que a polícia fazer me interessa o que a minha família vai fazer porque minha família nós temos armas e nós vamos correr atrás disso os direitos humanos não são opostos não fazem oposição a ação policial os direitos humanos fazem oposição a uma atuação da polícia aos exageros que a polícia possa cometer então os direitos humanos e a ação policial elas andam juntas quando existe um desvio de conduta quando existe um desvio de comportamento é que os direitos humanos se opõem a ação policial mas por conta da ação policial ser ilegítima ser um assunto policial que não vai de conta com a lei a pessoa que chega e fala bandido bom é bandido morto e aplaude o policial batendo em alguém essa própria ação está retroalimentando um sistema de uma guerra de uma divisão de classes que é pernicioso para os dois lados porque aí você vai ter o jovem de periferia negro morrendo morrendo por briga de questão de tráfico o policial que também é uma pessoa que também está numa condição de extrema vulnerabilidade tanto para a questão salarial quanto para a questão do próprio exercício da função do treinamento do militarismo e são essas pessoas que estão ali na linha de fogo se matando enquanto o cidadão de bem o famoso cidadão de bem ele perde um telefone num assalto e baba pelo desejo da morte daquele que roubou o celular achando que isso vai melhorar a sociedade e aí no momento que aquele rapaz que rouba o celular ele é morto ou pela polícia ou pelo próprio cidadão há uma rede de conexões que essa pessoa tinha seja familiares seja de amigos que essa morte alimenta fazendo com que você produza mais pessoas que vão entrar no sistema do crime no sistema que poderia ser uma energia canalizada para lutas sociais a gente fala da questão das penitenciárias penitenciárias sem estrutura que fomentam a violência a violência policial ela gera revolta que essa revolta se volta para a sociedade então assim a defesa dos direitos humanos ela protege a sociedade protege a sociedade de uma pessoa que foi presa mas que ela é bem tratada numa prisão e ela volta para a sociedade fazendo essa reflexão e isso não é só o que estou falando pesquisas mundiais demonstram se você prende uma pessoa você trata ela como um cachorro raivoso ela vai sair para a sociedade como um cachorro raivoso e se você trata ela com dignidade você dá educação e tal ela vai sair da prisão de uma maneira diferente e é isso que a gente quer a ressocialização do preso é basicamente isso você acha que não tem problema o cara cometeu um crime então põe ele lá na cadeia empilha faz ele sofrer lá dentro tudo bem é uma filosofia só que a gente tem que lembrar que a superpopulação nas cadeias acaba causando problemas aqui fora para quem está fora das grades por que isso? se eu tenho uma cadeia que cabe em 15 e tem 30 35 lá dentro o que vai acontecer? os agentes penitenciários perdem o controle da cadeia eu frequento cadeias há 30 anos não estou falando com experiência não tem condição de você conseguir controlar o que se passa dentro de uma cela apinhada desse jeito e aí se os agentes penitenciários perdem o controle o estado perde o controle portanto quem é que assume esse poder todo? o crime organizado então o menino que você pôs lá dentro chega lá bobinho assaltante de farol sai de lá um assaltante perigoso e com boas relações no mundo do crime nós criamos condições para aparecer o crime organizado com a superpopulação das nossas cadeias nós perdemos o controle mas uma coisa que se fala hoje é o seguinte muita gente fala mas direitos humanos por que a gente está lutando por isso sendo que há tanta gente que passa por sistemas de impunidade e muita gente fala assim mas bandido bom é bandido morto por que a gente está pensando dessa forma? bom existe também um histórico a história explica isso o brasileiro no final da ditadura militar o brasileiro ele vai começar a assistir muitos programas policiais por conta do fim da censura esses programas policiais vão estar na televisão e aí os especialistas dizem que esses programas vão gerar muito medo na população e esse medo vai trazer um sentimento de impunidade as pessoas vão falar assim mas o cara estava preso e agora está solto e essa pessoa está presa e ela não vai ficar tanto tempo na prisão bom essa ideia vai se tornar uma ideia de uma consciência coletiva então grande parte do Brasil hoje pensa que a legislação é muito frouxa etc e a gente acaba desacreditando dos direitos humanos deixa eu conversar com o preso primeiro aqui escuta assaltou lá o posto ou não assaltou? não? é porroque é assim que vai escuta aquele assalto com o homicídio que teve lá em Ponta Grossa diz que você participou verdade ou mentira? a polícia ficou sabendo e a polícia ia tomar providências mas antes mesmo que a polícia pudesse fazer alguma coisa William foi atraído para uma cilada para a denominada casa de caboclo e dentro de um barraco da favela cafezinho William foi barbaramente assassinado o código penal é arcaico o código penal é nojento o código penal é asqueroso o código penal é desgraçadamente uma arma para o bandido e dentro da constituição brasileira lá dentro da constituição brasileira diz o seguinte que o bandido tem mais direito do que as nossas famílias ora há controvérsias em dizer que esses programas policiais são de fato programas jornalísticos porque de modo geral você retira a figura do jornalista isso é do sujeito que noticia o fenômeno crime e coloca a ideia de um apresentador um indivíduo que busca a espetacularização do crime e por consequência a espetacularização do medo seguida de uma solução fácil para os problemas e quando nós tratamos sobre o medo eu acho que é interessante olharmos para o Thomas Hobbes o filósofo inglês do século XVII ele vai tratar isso na obra Leviatã lá no final do capítulo XIII quando ele trata que os homens são motivados por certas paixões entre elas o desejo e a esperança da conquista de objetos que são necessários para uma vida confortável e o medo de uma morte violenta e dentro dessa perspectiva roubesiana e também utilizando como análise os programas policiais o medo deixa de ser apenas uma paixão e passa a ser um importante instrumento de capitalização do poder político isso é de arrecadação de votos e isso se torna muito real na medida que você analisa o grande potencial eleitoral e político que os indivíduos apresentadores de programas policiais tem no Brasil eu vejo que uma representação disso foi feita muito bem pelo diretor José Padilha no filme Tropa de Elite quando ele utiliza a personagem do deputado Fortunato para apresentar esse tema e não me venha com essa de direitos humanos porque terrorista para mim não é gente não porque é direitos humanos não podem gostar do vagabundo enquanto o vagabundo enquanto o vagabundo dá um saco de bombom para o vagabundo manda a rosa para o vagabundo você é palhaçada rapaz aqui fecha em mim fecha em mim imperador governador sabe o que é isso? isso é a dancinha é o que vai acontecer com o seu governo o seu governo vai dançar se o senhor não reagir governador porrada nele secretário tem que admitir que o filha da puta fala bem eu também acho o uso exclusivo da punição ele traz sérios problemas primeiro problema qualquer pessoa que seja submetida a uma punição vai ter em si disparadas respostas emocionais muito desagradáveis respostas aversivas basta você pensar que qualquer pessoa que passe por algum sofrimento que seja infligido por outras pessoas não tem como essa pessoa descrever para você que esteja tendo pensamentos e sentimentos agradáveis são disparadas sentimentos do tipo raiva medo revolta então o uso exclusivo de punição produz esses efeitos emocionais muito ruins e se nós estamos pensando em termos de sociedade você punir sabendo que está disparando emoções negativas numa pessoa pode ser uma coisa bem complicada um segundo problema da punição é que embora ela seja imediatamente eficaz ela é ineficaz no sentido de ensinar o comportamento correto ou comportamento socialmente mais adequado mas qual seria uma alternativa quem sou eu para dizer qual seria a alternativa mas nós temos uma cognição e uma capacidade analítica de perceber o que não tem dado certo e pensar propostas que possam criar outras linhas como por exemplo já pensou uma pessoa que cometeu um estupro ela ter como obrigação imposta pelo Estado o trabalho em espaços de violência contra a mulher e aí pode ser de inúmeras formas né um estando no meio executando funções que seria o abrandamento da pena atuando de forma em que ele ressignifique o próprio ato criminoso servindo e colocando o crime que ele fez para a sociedade como um exemplo de autorregulação de autos de ressignificação de si para com os outros e aí você colocando colocando em evidência os fatores causais de crimes como esse que vem desde fatores sociais históricos do machismo do patriarcalismo etc e tal até fatores pessoais do que aquele sujeito viveu ao longo da sua vida tudo isso junto com uma pena criativa uma pena que coloque em funcionamento uma máquina que desconstrua o que já está funcionando mas não é o que a gente vê a gente vê mais uma vez a ideia de que eu personifico o meu desejo de vingança no sofrimento do outro numa noção no mínimo ingênua de que a violência encontra-se no corpo dos indivíduos e na medida que você encarcera que você mata ou seja retira da sociedade esses corpos você estaria reduzindo o quantitativo da violência não entendendo ela como um fenômeno que varia no tempo e no espaço e que merece tratamento específico porque está enraizada nos valores nos costumes na noção e visão de mundo dos sujeitos que fazem a sociedade cotidianamente então políticas de encarceramento no Brasil elas têm um público muito específico elas não são efetivas e eficazes porque não se revelam dados a favor e perseguem e promovem o extermínio de uma parte considerável da população esse projeto de prisão e recuperação ele tem várias nuances que em nenhum lugar do mundo se resolveu por exemplo uma das coisas importantíssimas é que como é que você vai ressocializar quem nunca foi social como se vai ressocializar uma pessoa que nunca viveu em sociedade que nunca teve um parâmetro social quantos anos você demora para criar seu filho para que ele seja uma pessoa social sociável são 20 anos 24 anos para ele se formar estudar em quanto tempo você acha que um preso vai se socializar porque alguns que chegam lá nem são socializados então eles precisam se socializar na verdade esse termo ressocialização é um pouco complicado para quem nunca foi sociável o caminho para uma sociedade melhor e mais saudável certamente não é um caminho de mais punição mas sim um caminho de novas formas de recompensas de reforçadores quer dizer em outras palavras é muito mais fácil que a gente construa um mundo de amor se a gente puder oferecer mais amor para as pessoas se a gente oferecer estímulos aversivos agressão física verbal ameaça a vida o que nós vamos produzir são pessoas ainda mais revoltadas mais tristes e menos conectadas a esses valores como o amor o cuidado ao outro cuidado às pessoas que são semelhantes então sim é um grande desafio sobretudo quando a gente pensa numa sociedade em que olha uma pessoa que tenha cometido um crime e que é relativamente natural que essa pessoa seja tomada por um desejo de retribuição de vingança esse cara tem que sofrer esse cara fez tanta coisa errada ele também tem que sofrer ele tem que sentir na pele é natural que a gente se sinta assim o que eu estou dizendo é que olhando friamente pelas evidências científicas que nós temos se você funcionar exclusivamente com base na vingança ou na base da redução da sua própria raiva infelizmente a gente vai estar contribuindo muito pouco para uma sociedade que seja mais fraterna menos violenta menos agressiva é mais trabalhoso o caminho das recompensas do reforçamento do amor do afeto mas sem dúvida nenhuma e respaldado cientificamente esse é o único caminho que pode gerar para nós um mundo melhor quando eu ouvia falar de sistema prisional aluno que ingressava na escola eu tinha um certo preconceito mas depois da minha vivência eu percebi que o trabalho pedagógico a educação ela transforma o homem e é através dessa transformação que o interno ele busca novas alternativas e visando uma qualidade de melhoria de ensino de aprendizagem visando ser uma pessoa melhor e a parte pedagógica ela contribui muito para isso é a gente precisa de novidades no sistema carcerário mas para quem já tem tempo já na polícia tem tempo de história na polícia civil sabe que da década de 90 e dos anos 2000 para cá houve uma evolução estratosférica do sistema carcerário você tem uma ideia em determinado final de semana aqui em Linhares nos anos 2000 nós recebemos recebemos uma ocorrência em que para diminuir a população carcerária na PRL foram assassinados oito presos no mesmo dia e com a evolução da profissionalização no sistema carcerário do Espírito Santo que não é uma maravilha que está super lotado e tudo mais mas de lá para cá de 2010 para cá são pouquíssimos casos de motim de homicídio pelo que eu me lembro o último homicídio que ocorreu aqui no sistema carcerário de Linhares foi em 2010 então a gente está completando dez anos já sem nenhum homicídio dentro do sistema carcerário do Espírito Santo aqui de Linhares então isso é um avanço se você vira e mostra que uma instituição X ou Y executou diversas tarefas e conseguiu reduzir a taxa de reincidência as pessoas simplesmente ignoram ou não só as pessoas mas a gente vê também a mídia ignorar quantas vezes a gente vê na televisão o debate sobre uma cadeia sobre uma penitenciária ou sobre uma instituição de adolescente que tem ótimos resultados você não vê nós temos alguns prêmios estaduais que trazem isso Linhares já foi a PRL ganhou duas duas vezes seguidas e eu tive a possibilidade de ir lá conhecer o projeto e é interessante os presos andando de cabeça erguida conversando as pessoas pelo nome e o que eu nos bate-papos na entrevista que eu fiz lá na conversa isso demorou muito tempo até chegar nesse momento foi uma luta muito árdua para a mudança da forma de analisar o que é a punição e quando você consegue tirar esse viés de vingança e esse viés de desejo do sofrimento do outro da punição você consegue olhar para o preso e falar assim pô como é que eu posso fazer junto com esse cara para convidar ele a refletir sobre a própria vida e sobre a sociedade eles têm um respeito imenso por nós profissionais da educação nós somos chamados de mestre lá dentro os alunos chamam tem um respeito falou que é o professor senhora senhor então assim você olha para aquele indivíduo para aquele cidadão e vê que por maior que seja o crime que ele cometeu de todos de todos os profissionais que tem dentro da unidade a gente percebe do próprio indivíduo que a educação é a melhor parte para eles é onde a gente tem o respeito o respeito maior deles é da parte da educação quando eles saem eles saem e ainda se despedem ah pedagoga muito obrigado se não fosse o papel pedagógico se não fosse os professores ter contribuído para que nós nos tornassem pessoas melhores hoje não sairíamos daqui da forma que nós vamos sair hoje então assim a educação é fundamental dentro do sistema prisional ela transforma lembrando a filósofa Hannah Arendt que ela escreve uma obra chamada a condição humana que segundo ela o que é direitos humanos eu podendo resumir toda essa análise histórica o direito a ter direito ou seja direito humano não é direito direito humano é a base direito humano é você valorizar o ser humano acima de tudo você pode ter direito penal civil qualquer outro direito mas a base de todo esse ordenamento jurídico que é fundamental é o direito à vida direito à liberdade direito à igualdade ir e vir que são bases hoje da nossa constituição que não podem mais ser negociadas primeiro levaram os negros mas eu não me importei afinal eu não era negro em seguida levaram alguns operários mas eu não me importei com isso afinal eu não era um operário depois prenderam alguns miseráveis mas como eu não sou miserável também não me importei com isso depois agarraram alguns desempregados mas como tenho meu emprego também não me importei agora estão me levando mas já é tarde como eu não me importei com ninguém ninguém se importa comigo eu não me importei eu não me importei eu não me importei eu não me importei